As polícias civis de Londrina e do interior de São Paulo prenderam dois bandidos perigosos que vieram para a nossa região. Um deles tem mais de 100 processos. A operação conjunta entre policiais civis da cidade de Itapeva, no estado de São Paulo, e também policiais civis da 10ª Subdivisão Policial, terminou com a prisão do Ismael Oslon, de 27 anos, e também o Daniel Cardoso, de 41 anos, na cidade de Bela Vista. Os dois acusados de furtos a caixas eletrônicos. Eles fizeram vários crimes lá no estado de São Paulo. Sim, nós temos pelo menos a prática de um crime na nossa região de Itapeva, onde nós passamos a proceder às investigações, e com as provas juntadas e submetidas ao juízo, foram decretadas as prisões temporárias dessa quadrilha, até pela prática de crime organizado, e também furto qualificado e formação de quadrilha. Foram decretadas as prisões temporárias por 30 dias de toda a quadrilha. Nessas buscas, conseguimos localizar duas armas de fogo também, inclusive apetrechos utilizados para o corte de caixas eletrônicos. É um crime que está bastante em voga, tanto em São Paulo quanto no Paraná. E que traz um lucro muito grande para essas quadrilhas, fazendo com que elas caminhem centenas de quilômetros, quase milhares de quilômetros, para a prática de delitos. Já alguns dias mantivemos contato, através de um pedido da Secretaria de Segurança, entabulando a prisão dessas pessoas. A Polícia Civil de São Paulo já tinha em andamento uma investigação, dando conta de que esses elementos, um aqui de Bela Vista e Paraíso, o outro natural de Santa Catarina, o Ismael, com mais de 140 passagens por furtos, já teve problema no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados da federação, envolvido com caixas eletrônicos. E, portanto, uma pessoa extremamente perigosa, e que com certeza tem relações também com bandidos aqui do Paraná, e que se estava escondido aqui em Bela Vista do Paraíso, acreditamos que tenha participado de crimes da mesma natureza aqui no estado do Paraná. Ismael, você já tem várias passagens pela polícia? Ô Daniel, vocês faziam estes furtos a banco aonde? Tá aí, não quer falar, né? Como, aliás, é muito comum. E só fazendo uma correção, eu falei as polícias civis, na verdade, quando eu chamei a matéria, eu deveria ter falado as polícias civis de Londrina e do interior de São Paulo. Só fazendo uma correção. É importante essa integração entre as polícias, né? Porque, você veja bem, se não tivesse havido comunicação, muito provavelmente esses caras estariam aprontando por aqui. Um deles, com mais de 100 passagens pela polícia, dá para você ter uma noção da periculosidade desse camarada. que tá aí, foi para a cadeia, pelo menos por enquanto, prisão temporária, agora é com a polícia paulista. Itapevo, aliás, que é uma cidade que eu conheço bem, né? Uma cidade que conheço bem. Ela está a cerca de 100 quilômetros da cidade onde eu nasci. É uma cidade bonita, uma cidade que produz, inclusive, o cimento, né? Tem uma fábrica de cimento lá. Uma economia pujante, apesar de ser uma cidade relativamente pequena. Mas tá aí o trabalho, então, em conjunto das duas polícias.